O convidado do nosso programa é o consultor financeiro Conrado Navarro. Conrado, grande prazer ter você aqui no nosso programa. É um grande prazer, Otávio. Eu agradeço a oportunidade. Fico muito feliz de poder falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante que é o dinheiro, a economia, principalmente para os brasileiros que vivem um momento agora bastante importante na sua vida. Exatamente. O Conrado, ele tem um blog chamado Dinheirama. O Dinheirama foi eleito duas vezes como o melhor blog brasileiro de negócios e finanças em 2007-2008 e no concurso Best Blogs Brasil e apontado pelo Ibope como o blog de finanças pessoais mais influentes e relevantes do país em 2008. O Dinheirama é lido diariamente por mais de 12 mil pessoas e conta com artigos, simuladores e planilhas. É uma história bacana, né Otávio? É uma história legal, né? Aqui contra um povo aqui de Itajubá, que pessoal que mal aparece no mapa, né? Não, é uma coisa interessante esse negócio de internet porque você quebra um pouco essa barreira geográfica. Então, o sucesso do blog hoje em dia, ele vem dessa comunidade que Itajubá, que é Itajubá, que apoia essa iniciativa, principalmente nas universidades, por parte dos alunos e professores, mas também das pessoas que estão no Brasil todo, que leem os artigos de qualquer lugar. Então, a internet traz essa possibilidade de a gente levar a informação para mais pessoas, né? Verdade, Conrado. Mas como é que... conta um pouquinho da história do blog. Em 2007, mais ou menos, Otávio, eu estava fazendo MBA aqui na Unifei, inclusive já concluí o MBA e agora estou fazendo o mestrado aqui na universidade local e tive uma ideia que foi traduzir um pouco do conceito econômico geral, da teoria econômica, daquilo que influencia a vida das pessoas, principalmente do ponto de vista financeiro, e decidi escrever artigos e alguns textos que fossem sobre a economia traduzida, mas que mostrassem a importância da economia e das finanças pessoais dentro do cotidiano. E com isso, eu tive uma decisão importante, que foi a de criar um blog e não um site. Por que eu decidi criar um blog e não um site? Porque o blog é uma ferramenta que permite que os leitores participem ativamente da discussão. Então, eles podem entrar em cada um dos artigos e eles podem colocar o seu comentário, enviar a sua pergunta, quer dizer, aquela discussão, ela é alimentada pelo leitor e a gente tem um fluxo constante de opiniões que fazem com que aquela informação se enriqueça e as pessoas possam adquirir o conteúdo de uma maneira mais dinâmica. Então, a escolha por criar um blog é justamente para aproveitar essa grande onda, agora da mídia social, que é justamente essa capacidade de interagir com o leitor e transformar isso em uma fonte de conhecimento. Mas o que você aponta, o que você destaca como o segredo desse sucesso? É uma linguagem fácil? Porque blog, nós temos alguns milhões de blogs no Brasil falando de tudo. Eu acho que o importante foi realmente traduzir um pouco desse economês que a gente normalmente encontra nas revistas e jornais especializados, que muitas pessoas têm dificuldade em interpretar aqueles ensinamentos ou aquelas matérias. Então, essa é realmente uma das razões de sucesso. Mas eu acho que aliado com o cuidado com os detalhes. Então, desde o começo, eu investi em uma qualidade de layout muito bem feita. Então, eu investi no design do blog, eu investi numa equipe que me ajuda a manter as pautas atualizadas. Então, eu acho que alguns detalhes que transformam ele em uma fonte importante de informações, aliado com esse cuidado em traduzir esse cenário econômico, mas colocar ele dentro da vida das pessoas, que é o mais difícil que a gente percebe, principalmente nos jornais. Você tem matérias relevantes, mas você nem sempre consegue ligar essas matérias relevantes ao dia a dia, ao cotidiano das pessoas. Então, o grande segredo, eu acho que é justamente trazer, fazer essa aproximação entre a vida do cidadão comum e os conceitos econômicos e aqueles aspectos financeiros que ele precisa entender para poder desfrutar da sua vida de maneira interessante. E o resultado desse sucesso agora está se traduzindo num livro que você recém lançou. Lançou agora, né? Isso, há dez dias ele está disponível nas livrarias. Pois é. Chamado, o nome até é um título sugestivo? Vamos Falar de Dinheiro. Vamos Falar de Dinheiro. Está aqui. Já está aqui em Itajubá? Já está chegando em Itajubá. Eu tenho até uma reunião agora, essa semana, com as livrarias aqui, para a gente colocar ele à disposição de todos para comprarem aqui. Na internet, já está na maioria das livrarias também online, as mais conhecidas. E no site mesmo, no dinheirama.com, as pessoas podem até aproveitar algumas promoções para adquirir o livro. Uma conversa franca sobre atitude, comportamento, planejamento financeiro e sucesso nos investimentos. Planejamento financeiro, você não acha que falta um pouco disso na família brasileira? Sem dúvida, Otávio. A gente precisa lembrar, eu costumo dizer sempre isso, o planejamento financeiro, as pessoas têm uma visão de que ele costuma cercear a liberdade das pessoas, porque as pessoas gostam de usufruir daquele dinheiro que ela tem, comprando alguma coisa que ele satisfaça, satisfazendo um desejo. O famoso consumir. Exatamente. O planejamento financeiro, na verdade, ele é o equilíbrio necessário, eu costumo dizer isso, para que você possa consumir sempre. Então, as pessoas precisam entender que o planejamento financeiro, ele não é uma ferramenta para controlar, impedindo que ele consuma. Mas é uma ferramenta que permite que ele consuma sempre. Por quê? Porque ele vai controlar e ele vai aprender a planejar, ao longo do tempo, aquelas compras e aqueles desejos que ele quer satisfazer. Então, significa poder comprar hoje alguma coisa que você quer, ou que você precisa, ou que a sua família deseja, mas significa que você já está pensando em poder comprar também no futuro. Então, você está pensando, por exemplo, na inflação, você está pensando, por exemplo, em investir, quer dizer, aproveitar algumas aplicações financeiras para você ter capital no futuro para poder comprar também alguma coisa lá na frente, e não pensando só em se endividar, em comprometer 30, às vezes 40% da sua receita com algo que você já adquiriu e que você nem sabe se você realmente precisa disso naquele momento. Então, é esse equilíbrio. É preciso satisfazer os desejos, satisfazer as necessidades, porque o ser humano é um ser que precisa disso para viver feliz, mas você tem que lembrar que você vai ter sempre essa necessidade de satisfação. Então, planejamento significa garantir essa necessidade de satisfação ao longo do tempo. Então, pensar nas decisões financeiras assim. Mas, de qualquer forma, esse planejamento significa saber priorizar as coisas, porque você pode, ao mesmo tempo, quer trocar o carro, quer fazer uma viagem, quer dar um presente para a esposa, para a noiva, para a namorada, ou, de repente, precisa ir ao dentista, descobre que tem que fazer um tratamento caro. Ou seja, tem algumas coisas que você tem que deixar priorizadas, porque senão, como diz a Rita ali, o brasileiro, o quanto mais tem, mais quer. Exatamente. E o quanto mais quer nunca é suficiente, né? Nunca é suficiente. O que acontece? Você tem uma equaçãozinha perigosa, né? Uma equação, claro, é um termo para a gente simplificar o conceito. As pessoas têm uma necessidade de satisfação alta. Isso vem do ser humano. A gente precisa estar constantemente satisfazendo essa necessidade. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma baixa tolerância à frustração. Já reparou que as pessoas querem muito e querem agora, e elas não querem ouvir não. O que acontece quando a pessoa soma esse desejo de ter tudo agora com essa baixa tolerância à frustração? Ela se indivisa, porque ela começa a comprar além das possibilidades, sem perceber que ela está entrando nesse ciclo de endividamento. E o perigo é que isso vai virando uma bola de neve. A gente sabe disso. As pessoas começam devendo pouco e, ao longo do tempo, aquela dívida vai aumentando, sem ela perceber que o que está colocando ela ali dentro é justamente essa junção da necessidade de satisfação muito elevada e essa incapacidade de lidar com a frustração. Eu costumo dizer que o oposto dessa equaçãozinha ruim seria a pessoa pensar no bom senso, quer dizer, ela tem que ter um pouquinho de coerência nas atitudes financeiras e aí entra o papel do planejamento financeiro, aliando isso à informação. Então, ela vai estudar, ela vai aprender um pouco sobre dinheiro, aprender um pouco sobre finanças pessoais e aí ela vai tomar uma decisão mais inteligente. Então, seria o outro lado da história. Perfeito. Essa conversa é uma conversa muito legal. Conrado já está automaticamente convidado, intimado a voltar aqui no nosso programa. Nós vamos falar mais vezes sobre esse planejamento financeiro, que é super importante. Ou você aguarda chegar o Vamos Falar de Dinheiro aqui nas livrarias de Itajubar e já vai tendo uma dica do que ele vai dizer aqui nos próximos programas sobre esse tema, que é muito importante, vai falar sobre recessão, vamos falar sobre o consumismo, que também são temas muito legais. Conrado, olha, valeu, muito obrigado pela sua presença aqui no Itajubar e Foco e breve estamos nos vendo. Claro, eu que agradeço, estava um grande prazer. Queria dizer que esse assunto é importante e eu acho que é uma iniciativa muito bacana de vocês poder levar esse assunto para as pessoas. Fico à disposição para voltar para a gente falar mais sobre isso, recessão, consumismo, planejamento e investimentos. Quer dizer, temos muitos assuntos bacanas para conversar. Eu te agradeço. Eu entrevistei aqui o consultor financeiro Conrado Navarro, que tem um blog chamado Dinheirama. Aliás, você pode consultar o www.dinheirama.com e vai, a partir de agora, voltar eventualmente no nosso programa para dar essas dicas sobre planejamento, sobre economia, sobre dinheiro. Então, o Bifoco encerra agora. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Obrigado pela audiência. Não esqueça, faça o bem, faz o bem, não faz mal a ninguém. Fique ligado. Tchau, tchau.